A gente que é gorda, a gente não tem uma percepção. Então quando você se vê no espelho, quando você vê uma foto sem ser aquela foto que você se ajeita, uma foto você assim, você olha e fala, caralho, olha como que eu tô, mano. Eu preciso mudar, cara. É sério, mano. Então, mas aí a gente entra numa conversa muito importante, que é uma conversa que eu tenho com a Roberta, com a minha esposa, há alguns meses já. A minha esposa, ela é nutricionista, ela fez nutrição depois, mais tarde na vida, e ela se formou uma excelente nutricionista. Pra mim, no que ela faz, ela é a melhor do Brasil, e não é porque a minha esposa, é porque ela é, naquilo que ela faz, ela é sensacional. Ela é uma profissional excelente. E a gente tava falando disso. Por que as pessoas querem mudar, Eigão? Você não pode mudar porque você não gosta de você. Você tem que mudar porque você gosta de você. Sim, exato. Toda vez que você lastreia o que é a razão da sua mudança por algo que te traz desafeto, o que você tá fazendo, na verdade, é você tá criando uma âncora que sempre vai te puxar pra baixo. Por quê? Porque toda vez que você vai melhorar, você vai lembrar daquilo que te chateia. Toda vez que você melhorar, você vai lembrar daquilo que te chateia. Porque eu olhei, tipo, é uma foto minha de 2017. Eu falei, hoje, né? Eu falei assim, caralho, eu tava bonito pra caralho, magrinho. Aí, isso é uma motivação forte. Mas em 2017, tava como? Tô gordinho, hein? Eu já tava assim. E eu não tava. Ó, você quer um exemplo de como é importante você ter esse raciocínio bem posicionado sobre você? É aquela história clássica, né? O menino termina com a menina, e aí aquela rompimento traumático. Aí a menina, ah, eu vou mostrar pra ele, porque ele, não sei o quê. Perdeu. E, cara... O cara tá vivendo a vida dele, sendo feliz, e a menina tá lá. E, meu, aumentou, tá treinando isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo cirurgia disso. Mudou a vida dela inteira. O cara tá... E quanto mais ela olha pro cara pra ver se ele tá prestando atenção nela, mais ela fica puta da vida. Por quê? Porque o cara não tá nem aí. O cara tá sendo feliz. Ou tá buscando a vida dele. Isso é o pior motivo que tem, né? E é aquela coisa, assim, de você falar... Outro dia, eu tava falando com a Roberta sobre, ah, e a melhor versão, a melhor versão. Não tem uma melhor versão. Tem o que você tá afim de fazer. Tem aquilo que é a sua identidade. O que a gente fala pras pessoas, na verdade, é todos têm direito de buscar a sua identidade. Ou exercê-la plenamente. Ah, você não é um modelo de magreza, mas você se identifica com a forma que você é? Cara, beleza, bom pra você. Você não torna a vida das outras pessoas miseráveis com isso? Bom pra você. Agora, não adianta você ser um cara musculoso que fica enchendo o saco de todo mundo mandando fazer dieta e treinar. Chato pra caramba, né? Também não adianta você ser um escroto que fica falando, ah, porque você tem que me gostar. Cara, quando eu vejo essa gente dessas afirmativas que tem, esses grupos... Cara, é um bando de gente que tá querendo o quê? Tá querendo que a sua admiração, só que ele mesmo não se admira. Ah, para com isso. Cretinice. Você só não pode ser escroto na sua vida. Você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser verde, você pode ser amarelo, você pode ser palmeirense, você pode ser corinthiano, você pode ser forte, você pode ser fraco. Você tá feliz? Você não vai encher o saco de ninguém, porque...